Maldia, 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 Maldia! Wender! Eu simplesmente vi que estava tendo teste. Eu fui lá, vi e falei, deixa eu fazer isso, né? Nossa, Wender, eu te amo. Você não tem nada a ver. Não, deixa eu fazer. Eu pedi pra fazer. Eu não sabia, mas eu estava criando uma oportunidade pra mim. Então, vão atrás, gente. Se mexam, não reclamem, não tenham preguiça, não fiquem esperando algo, tornando-os felizes mesmo dentro da adversidade. Porque quem agradece não tem tempo amado. Em contrapartida, quem reclama não tem tempo de agradecer. E a gente tem tanta coisa pra agradecer, né, cara? A gente tá vindo de enxergar, de tal, entendeu? De ter a vida, de ter paz, de ter você, de qualquer coisa. De ter acordado. Quando as pessoas vão dizer isso, por que você matou por ninguém? Eu vou acabar... Eu vou acabar com você com um... um câmera mega 10 vezes aumentado! Pra... 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 A ferida eu perdoe o canto Vem o dia que eu te encontrei Me lembro daquele lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se eu me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sol e brasil de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração está na mão em você Me esqueceria de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um lugar de esperança Me der a mão A partir a mão Tem que chegar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maybe the boy here is presenting to us an anime character named Vegeta. His impression was nice and especially good. Your impression was perfect. I'm here to play with 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 we this game. Mas não, eu estou aqui para falar com você sobre algo que está vindo do final do final de um navio descanso. E nós sabemos que quando o navio descanso, ele vai direto e descanso para a terra. Mas nada mais sobre colocar os homens e as mulheres em voos de vida. Todo homem por nós. Barulho, Amigo Comando, Vedita, acho que foi nosso Amigo Comando. No Rio de Janeiro, eu fiz trajetos que eu nunca imaginei que fossem possíveis de serem feitos no tempo que eu fiz. Eu fiz tipo, ah enfim, eu não sei a gente também, mas foi assim, eu saí do aterro para o centro da cidade em 5 minutos. Foi um negócio, é um... Alguém que conhece Joinville e o Rio pode fazer essa tradução? O aterro, centro do Rio? Qual seria o equivalente? Ah, você não fez, eu achei que tivesse falado antes. Tendo a estrada da ilha até o centro do Rio. Ok, então fiz isso em 5 minutos para pegar o Cabotops. Eu estava com mais dois amigos, desesperado, que tinha aparecido um Cabotops lá. E era uma rua, porra, era o centro da cidade, no Rio de Janeiro. E eu não dou valor a minha vida, mas ao Cabotops, dou muito valor, porque eu não tinha. E cheguei lá, os meus dois amigos pegaram, que são esses amigos que eu encontro todo fim de semana, desde a época que estava lá no laboratório, para jogar. Eles pegaram e o meu escapou. E eu usei o Travolta, não ficou, não ficou. Eu fiquei muito frustrado. Posso ter tomado multa? Não tomei. Eu não sei. Seres. Não. Não. Todos eles. Não. Era preciso. O Link King havia transformado eles em monstros. Não. Não. O meu pai nunca saía. Nunca. Nunca. Olha o que ele fez por você. Te entregou ao Pular de Palma, uma entidade mais perversa. Aquilo de que? Te... Não? Então vem cá, que eu vou te contar agora. Eu sou o caçador placável, no mundo dos bons do seu rei. Com minha espada afiada, eu posso estender. Nas terras mais perigosas, meu jefe tem minha sina. Eu sou o herói, eu sou o herói, sou o herói. Sou o amado, o povo da gente. Eu casei no dia, mas o exército, o atalos do céu, nos conquistadores da antiga. A marquisa, a rádio é se culpada, eu fui prender o leite. O grande é que a gente, nada me segura. Eu sou o caçador de monstros sem desmentir. Agora me dando parte, hein? E aí, entendeu? Agora, vai buscar meu rango. Passar uma... Já está. E nós precisamos de você. Hum... Um abraço. Isso não está passando nos mites? Cadê as telas que nos conhecemos? A verdade que ajudou-nos com a ver aqui na noite? Eu não te reconheço mais. Chega da fé! Não me reconhece mais? Ou será que nunca me conheceu de verdade? Entende? Luzã, o que aconteceu hoje? Quero alguém que mostrou o sol. Conta nas tropas. Esconder tesouro. E se preparar para combate. Luzã... O Lick matou minha família. Eu juro que vão ligar todas as mortes que você trouxe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.